O que é você? Ah, apareceu a janela lá Poxa, vem pra lá Olha aí esse filho velho, ó Aí que coisa mais linda, ó Canta, canta rapaz, canta Aí ó, viu gente, ó Bem criado Bem calminho, ó É só na casa do Clebão que tem essas anidades aí, ó Ó, Tia Cate, quem é que vem visitar aqui, tia? Eu, eu O Cristiano, ó Achou que só vocês, viu, vim, né? Eu vim aqui, ó, eu, me enviou os gás e vim com meu cascudo ainda Ah, é É? Esse aqui é meu primão Cristiano, o de camisa branca é o Cristiano O outro é o galo de briga Aí tu não me ajuda O que tu tá olhando na minha casa Pra me dar um beijo Canta aí rapaz Olha que coisa linda E é cantor ainda Recomenda aí Vamos visitar aqui o Clebão Com certeza Fazer visita e vir mais gente Valeu Olha vai esse bicho